Ah, é! Mas, acho que vai tá muito frio no topo do Monte Swell, viu, sábado que vem. Por isso que eu aluguei um agasalho duplo. O que que é um agasalho duplo? Oh, senti fisgar! Me ajuda a puxar! Ah, é! Bego-olibu! Aplaude comigo! Sanchotas veia alto, Rio! Sanchotas veia alto, Rio!